E aí pessoal, informações do tempo então para terminar a semana. A influência direta nessa sexta-feira é de um sistema de alta pressão, que você pode entender como o ar frio, mas guardado às devidas proporções para o verão, que está atuando sobre o oceano. Melhor do que falar é mostrar. Então vamos lá, presença dessa massa de ar frio, o oceano entre o sul do Brasil e os países vizinhos, Uruguai e Argentina. Olha as setas brancas, elas indicam a direção do vento, vento sudeste, sul, sudeste, que traz a umidade do mar. Por isso, para quem está no sul do estado, quem está no litoral, no norte, no vale do Itajaí, parte de algumas cidades de planalto, a sexta-feira tem sol, mas com variação de nuvens, em alguns momentos o céu é encoberto. E áreas próximas aos morros tem chance de alguma chuva. Ela é passageira e nas áreas próximas de relevo, mas tem, tá? 26, 28 graus, temperatura da tarde, não sobe tanto. Para quem está no extremo oeste, no oeste e no meio oeste, o calor é maior. Especialmente o extremo oeste e o oeste, passa 32, 35 graus, mas com um tempo mais seco. Exceção feita para quem está no meio oeste, onde o final dessa tarde, de sexta, noite para sábado, tem aquelas pancadas de chuva de verão. Pouquíssimas cidades, mas essa possibilidade existe, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima!